Então, você foi pra Dinamarca já? Duas vezes? Fui duas vezes pra Dinamarca, não sei quantos anos atrás. Muita bicicleta? Muita bicicleta, só que a cidade que a gente fica, que chamou Dense, que assim, Dinamarca é muito pequeno. Dinamarca tem 5 milhões de habitantes. É um país que tem, sei lá, o tamanho de São Paulo, mais ou menos, e tem 5 milhões de habitantes. São Paulo tem 40 milhões de habitantes, né? O estado, né? O tamanho de São Paulo e... Quantos habitantes? 5 milhões. É só Itaquémia? É. Exato. Basicamente. Então, é bem distribuída. Até porque, tipo, o Rio de Janeiro tem, a cidade, eu acho que tem 6 milhões de habitantes, uma coisa assim. O Rio de Janeiro tem 6 milhões? É uma coisa assim, a cidade é muito populosa. Então, assim, eu imaginava já que ia ser uma proporção, né? E é assim, e ele não mora em Copenhague, que é a capital. A capital é mais movimentada. Mas onde ele mora, ele mora pro próximo e tal. Então, lá, nem precisa de bicicleta, cara, porque o povo é andando pros lugares, que é bem pequenininho, né? Mas eu fui, a primeira vez que eu fui, foi uma coisa de maluco, né? Porque todo ano, em junho, tem um evento que chama E3, que é um evento de games, né? E eu vou todo ano. Não fui nesse último, porque na verdade nem teve. Esse que teve na Romênia? Não. É outro? É outro. A Romênia foi, se não me engano, o campeonato, foi o Dota, né? Ah, foi de Dota. Foi o campeonato. A E3, ela é um evento das empresas de videogame pra fazer os grandes anúncios. Sabe? Sei. Lançamentos do ano, consoles, jogos. Exato. É isso aí. Aí eu vou sempre, todo ano eu vou. E o esquema que eu tinha arrumado lá era que eu ia sair de Los Angeles. Se eu fosse fazer de Los Angeles pra Dinamarca, direto, coisa de companhia aérea, né? Ia mexer na estrutura lá do... Ia dar 20 mil reais a mais do que se eu voltasse pro Brasil e fosse pra Dinamarca. Então eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Porque consistiria de eu comprar só passagem de ida pros Estados Unidos e uma passagem de ida pra Dinamarca e uma passagem de volta pra Dinamarca. Como eles vendem tudo e de volta, ia ser uma insanidade. Aí eu fui, né? Eu tava em Los Angeles. Olha, qual tipo de decisão que o cara tem que tomar? Eu tava em Los Angeles, fiz escala no Texas. Aí, só pra você entender, né? Los Angeles tem um fuso horário, o Texas é outro. Sim. Aí eu fui pra lá. Saí de lá, São Paulo. Que eu não morava aqui ainda. Eu tinha 4 horas desde que eu cheguei pra o outro voo. Aí eu falei, não vou ficar no aeroporto. Fiquei na casa do amigo meu. E aí voltei, fui pra Portugal, né? Pra fazer a parada. Pra fazer a parada e depois Dinamarca. Então assim, eu peguei, sei lá, 5 fuso horários no espaço de 48 horas. Foi uma coisa de louco, assim. Eu nunca tinha passado pra uma coisa dessa. Foi maluquice total. E aí, eu fui lá no verão, né? Era verão na época lá. O verão na Dinamarca, ele é tranquilo. 25, 26 graus, tal. Até aí, né? Beleza. O pessoal está de férias no verão? Sim. Porque o inverno lá é loucura. E eu fui no inverno outra vez, né? Já chego lá. E aí, o verão era tranquilo. Só que tem algumas coisas que é pra deixar a gente, não digo nem brasileiro, mas qualquer pessoa maluca. porque, assim, países nórdicos têm uma peculiaridade. No inverno, a noite dura muito mais. No verão, dura menos. Mas, assim, quanto mais, quanto menos. Eu lembro disso. Eu estava no avião. Eu não sou de fazer isso, tá? Eu não falo com os trans. É muito difícil. Deixa eu aprender esse negócio. Então, assim, eu não, sabe? Eu estava no avião, tinha uma pessoa do meu lado. Eu não conhecia, eu não vou falar com ela. Só que era 11 horas da noite, a gente estava pra pousar na Dinamarca e estava um sol de 4 horas da tarde. Eu falei, cara, o que que é isso? Aí eu cheguei pra pessoa e ela falou, cara, você não marca assim? O que que está acontecendo? Só 11 horas mesmo? Me diz a hora aí. Será que o meu fuso aqui está? Eu meio que pirei, assim, cara, que é doideira. Assim, 10 horas da noite, sol. É muita doideira. Isso no verão. E lá na Dinamarca, todas as portas e janelas têm um vedamento que nem essa borracha de geladeira, sabe? Sim. Por causa do frio. Só que no verão, porque mesmo no verão, a noite é frio. Pra brasileiro, é frio. Então, fica tudo fechado. É o bagulho abafado, é assim. Mas aí durante o dia é muito quente? Não é estufa. Não é muito quente, é 25, 26 graus. Só que aí à noite, porque eu, carioca, 18 graus é muito frio. É moletom. Sim. E aí lá era assim, assim, de manhã era isso aí, mas aí à noite ficava muito frio. Eu não aguentava, tinha que fechar. E aí foi difícil, porque era muito abafado, era estranho, é uma adaptação complicada. Você ficou no seu irmão? Eu fiquei na casa do meu irmão. Na verdade, ele tinha uma casa na época ainda? Eu não sei, agora ele tem. A gente ficou rebibi, no caso. Por que ele escolheu a Dinamarca? Então, foi... Bom, eu não conheço muito disso o meu irmão que conhece, né? Ele fala que professor, você aprende, você estuda lá e tal, o instrumento dele é viola, que é, para nós, pessoas comuns, é um violino grande, tá? Só que o som é diferente e tal. E ele passou por vários professores, e aí meio que chega um ponto que assim, esse professor te ensinou tudo o que ele sabia. Você tem que ir para um outro. e aí você vai, e é uma coisa de doutrina, sabe? E aí eu, ele tinha um professor aqui no Brasil que falou, agora você está pronto para ir lá para o meu professor, que é um brasileiro que está na Dinamarca. Ele foi lá por causa disso, né? E, assim, em qualquer lugar da Europa seria bom o suficiente. Meu irmão já viajou a Europa inteira para tocar. Mas lá na Dinamarca tinha esse cara, e aí ele fez a vida dele lá. né? Ah, E aí